Olá, amados! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aí as últimas comprinhas que eu fiz de beleza, de perfumaria, de maquiagem. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. E não se esqueça de já chegar deixando o seu likezinho aqui pra mim, se inscrevendo aqui no canal e me seguindo lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Tá bom? Então vamos lá ao vídeo. Irei mostrar pra vocês em ordem aleatória e vou comentar um pouquinho mais de cada produtinho que eu achei. Claro que eu já estou testando, né, gente? Então eu vim contar pra vocês aí as minhas primeiras impressões, as minhas percepções, o que eu achei. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar pra vocês esse produtinho que eu comprei, que eu não vou abrir agora, porque realmente se não tem necessidade, que foi um perfume... Tá grudado aqui, gente. É um perfume de 10ml. Gente... Enfim, eu não vou abrir agora porque não tem necessidade. É um perfume de 10ml, um hidratante. Esse aqui é o Kiss da Ciclo, tá? Essa fragrância Kiss é inspirada no Good Girl. Você sente muita semelhança. É um perfume, assim, super em conta. E aí eu estava muito curiosa. Eu passei numa lojinha, eu experimentei o perfume e fiquei muito empolgada e muito curiosa pra testar. E aí eu comprei, porém, eu tenho um hidratante que também vai um pouco na vibe do Good Girl, que é o da Natura, que é de baunilha e ameixa. Algo assim. Eu vou deixar aqui certinho o nome pra vocês. Tá ali guardadinho. O nome do hidratante que também vai um pouco na vibe do Good Girl. Então não tem necessidade de eu abrir esse hidratante agora. E o perfume eu vou abrir só quando eu for usar o perfume dele, né? Que eu também comprei, que eu já vou mostrar pra vocês. E eu quiser levar na bolsa, aí eu vou pegar esse aqui e vou levar esse aqui na bolsa pra ir reaplicando durante o dia, tá bom? Mas eu vou deixar guardadinho porque eu não vou abrir agora esses produtinhos aqui. Aí comprei o perfume que eu falei pra vocês. Esse aqui é a embalagem do perfume. Bem bonita, ó. Tem um brilho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um brilho assim no frasco lindíssimo. Aí tem essas boquinhas, esses olhinhos aqui. Ele é muito na vibe do Good Girl, só que eu acho ele mais adocicado. Algo assim mais gustativo do que o Good Girl, sabe? Então assim, dá algo na boca só de você sentir o cheiro desse perfume. Eu não achei muito legal porque, não sei se foi algo no meu, mas eu achei meio feio essa parte aqui, sabe? Meio solta assim, mas tudo bem, se é de menos, isso aqui importa realmente. É a fragrância. O frasco em si é muito bonito. Quando ele fica fechadinho, é um ótimo perfume pra você presentear. Alguém aí. E eu achei ele muito gostoso, muito gustativo. Que super recomendo pra vocês. Gostei muito. E tem um preço maravilhoso, gente. Acho que eu paguei nem 60 reais nesse perfume. E eu vou mostrar pra vocês também que veio dentro de uma latinha que eu tô usando como porta-pincéis. Olha que gracinha, gente. Esse perfume vem aqui dentro. E eu tô usando como porta-pincéis. Porque eu achei muito fofinho. O próximo perfume que eu também comprei da mesma marca, da Ciclo, foi o Hello Hello, da Ana Cardoso, que é uma blogueira aí, né? É muito gostoso esse perfume também. Eu não me lembrei nenhum outro perfume específico. Algumas pessoas falaram que ele vai na vibe do Olympia. Pode até ter se inspirado, mas eu não acho que são parecidos. Eu acho esse perfume, assim, bem gostoso. Sinto como se fosse um coco nele. Um coco bem cremoso, misturado com algum bombom, sabe? Tem esses... Vai misturando nessas nuances adocicadas. Muito gostoso esse perfume. Eu gostei mais desse aqui do que desse aqui. Porque esse aqui vai mais na vibe do Good Girl, que a gente já tá acostumada. Esse aqui eu achei muito, muito, muito gostoso, assim. Não parece realmente nenhum outro que eu tenha sentido. E amei demais. Eu tô querendo comprar o hidratante. E se tiver a versão de bolsa, eu também vou querer comprar dessa daqui, tá bom? Então, amei demais. E também vem numa latinha muito fofa, que eu também estou guardando pincéis. Olha que lindinha essa caixinha, gente. Essa latinha. Hello, hello, tá? Muito bonitinho também. Outro produtinho que eu comprei foi esse batom aqui, que tava na promoção aqui na Eudora. Essa semana. Paguei menos de 20 reais desse batom, sendo que ele é 50 e poucos. Esse aqui é o Avelã Natural da Eudora. Eu amo esse tom de nude, gente. Eu amo demais. É um tom de nude lindíssimo, ó. Tá novinho. Lindíssimo. O cheiro desse batom dá até de comer isso aqui, gente. É lindo esse tom de nude, tá? Eu tenho outro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o mesmo tom, tá vendo? Esse aqui tá em uso. Já tá quase acabando. Aí eu comprei esse aqui pra deixar de reserva. Quando esse acabar, eu vou com certeza usar esse aqui. Virou tipo o meu nude da vida, sabe? Eu amei demais esse batom. E eu super indico pra vocês também. Se vocês gostam desse tom de nude assim que não fica apaga a boca, pode com certeza optar por esse tom de nude da Eudora, que é maravilhoso. Próximo produtinho que eu comprei, que é uma coisa que eu achei muito fofinho, foi esse desodorante da Rexona. Olha que gracinha, gente. O tamanho disso aqui. Pra levar isso aqui na bolsa é maravilhoso, porque você aplica ali, coloca dentro da bolsa, ninguém sabe. Achei ele muito cheiroso. Achei que dura bem assim, sabe? Você não fica suando por aí. Então amei demais e muito fofinha essa embalagem aqui. Próximo produtinho que eu comprei dessa vez da Oboticário foi o Linda Summer, tá? Que tava numa promoção. Paguei, eu acho, R$60,00 nesse perfume maravilhoso. Indiquei ele aqui num vídeo pra vocês, de perfumes ótimos pra vocês usarem aí no verão. Estou simplesmente apaixonada, ó. Já desceu uns dois dedos. Amei demais esse Linda Summer aqui. Próximo produtinho que eu também comprei de Oboticário foi esse Dream Doce Tarde, que é um Body Splash aí de 200ml. Estou usando bastante também. Ele é uma delícia, gente. Eu amo borrifar ele na minha cama. Eu acho que fica tão gostoso. Eu amo dormir sentindo esse cheirinho, sabe? Ele tem um cheirinho assim que me lembra um pouco de boneca. Cheirinho plastificadinho, sabe? Bem gostoso. Ele é floral. E como é 200ml, é bom porque você usa assim, sem medo de acabar, né, gente? Como vocês podem aí que eu tô borrifando na minha fronha. Mas enfim. Doideira minha. Muito, muito cheiroso. Amei demais esse Body Splash aqui. Próximo perfume que também estava na promoção, nesse ciclo aí da Oboticário, é o Egeo Hit, que é um perfume que eu já tinha interesse, mas quando ele lançou, ele não lançou com desconto, assim, que realmente valesse a pena. Aí eu falei assim, ah, vou deixar passar. Mas eu fiquei naquela. Quando tiver uma promoção, se valer a pena, compra pra mim. Comprei esse aqui. Tava valendo muito a pena também. Amei demais. Eu acho que esse aqui tava R$50. Assim, muito, muito boa a promoção. Eu ainda não sei se está disponível, tá, gente? Mas eu comprei esse perfume aqui também com uma promoção muito, muito boa. Próximo perfume também que eu comprei da Oboticário, que eu não sei o que aconteceu, que ele veio meio manchado, tá vendo, gente? Veio com essa mancha aqui de tinta que não sai, ó. Não sai isso aqui. Não sai mesmo. Tipo, não sai no meu dedo, não mancha, sabe? É grudado como se tivesse sido feito, sei lá, algum problema na hora de gravar o nome aqui, ó. E ficou aqui. Enfim. Esse perfume, o que que fala dele? Eu achei ele bem doce. Eu sinto muito um cheiro de canela nesse perfume. É aquele perfume que ele é doce, mas eu não acho que ele dá pra ser usado em várias estações. Eu acho que ele fica limitado pra você usar à noite e pra você usar no frio. Eu acho que ele não fica legal de dia. Eu achei ele muito doce. Eu sinto um cheiro... Sabe quando você faz rabanada? Não sei se vocês têm o costume de fazer aí. Ou se é só aqui no Rio, realmente, que tem esse costume de fazer sempre rabanada, assim, nas festas de final do ano. Mas eu sinto muito aquele cheiro da rabanada. Junto com aquela açúcar e canela, sabe? Que você faz pra empanar a rabanada. Eu sinto muito cheiro disso nesse perfume, gente. Sério, sério. Provem, experimente pra vocês verem aí. Eu achei muito cheiro de rabanada. É um perfume muito bom, só que tem essa questão que eu falei pra vocês. Eu acho que fica muito limitado, na minha opinião, tá, gente? Usar à noite e usar em temperaturas frias, tá? Não acho que dá certo de dia e muito menos no calor. Mas é um perfume que... Eu nem usei ainda ele, mas eu acho que ele é aquele perfume, tipo, bem bombinha que vai fixar muito. Eu ainda, como a gente tá na época de calor, né? Eu não consegui nem usar ele pra ficar em casa, assim. Eu não fiquei com vontade de usar. Eu acho que se eu for usar, vai me enjoar. Então, eu só experimentei no braço. Um dia que eu cheguei, nem usei ainda no corpo, tá, gente? Mas é um perfume, assim. E pra você que curte fragrâncias doces, eu acho que vale a pena experimentar. Próximo perfume que eu comprei foi o Kiss Me Nude Caramelo, da Eudora, também. É nessa embalagem bem pequenininha. Ele tem 50ml, então é uma embalagem bem compacta. Achei muito fofinha essa embalagem. Bem moderna, né? O cheiro dele também eu sinto puro. O cheiro de caramelo misturado com baunilha, tá? E veio junto também esse hidratante que eu também não vou abrir agora. Não tenho a necessidade de abrir agora. Tenho outros hidratantes que dá pra combinar com esse perfume. Ó, tá lacradinho. Tenho outros hidratantes que dá pra combinar com esse perfume. Então, eu não sinto necessidade de abrir esse hidratante ainda, tá? Então, eu vou deixar guardadinho. Quando acabar com algum, eu venho abrir esse. Normalmente, os hidratantes que eu compro, eles vêm já junto com o perfume. Então, acaba que sempre o hidratante vem ali pelo preço de compra... Por exemplo, ah, o preço de comprar o hidratante de perfume é mesmo pra gente comprar só o perfume. Prefiro comprar com hidratante. Mas se eu estou com vários hidratantes abertos, eu não vou abrir um hidratante. Eu vou abrir esse daqui só realmente quando algum outro meu acabar, aí eu abro, tá, gente? O foco mesmo que eu tenho é de comprar os perfumes. Mas como vem os hidratantes, aí a gente aceita, né? Ou às vezes eu dou pra alguém, dou de presentes, enfim. Mas o foco mesmo é de um perfume, mas como vem o hidratante, acaba que eu compro hidratante mesmo sem precisar. Próximo produtinho que eu comprei foi esse shampoo e condicionador aqui da Eudora, que é o Acelera o Crescimento. Estou querendo usar ele aí pra depois retocar a minha progressiva. Não sei se você sabe, mas eu faço progressiva no meu cabelo, meu cabelo é ondulado. Então, vou usar aí um shampoo e um condicionador pra acelerar o crescimento. Aí, quando acabar esse shampoo e esse condicionador, já vai ser a hora aí de retocar a raiz do meu cabelo, né? Então, vou usar ele aí antes de retocar a raiz do meu cabelo. Eu usei ele hoje, deu um brilho muito bonito. Amei demais esse shampoo e condicionador, eu estava usando hoje. Super recomendo pra vocês. Tudo da Eudora Cinti Cabelo eu amo. Eu acho que é uma marca maravilhosa que vale super a pena vocês conhecerem. Com certeza vocês já devem conhecer, né, gente? Porque é super famosinho, várias pessoas usam, mas é maravilhoso. Pode apostar sem medo. Outro produtinho que eu comprei foi esse perfume aqui da Natura, curtidas de humor. É um perfume que vai e volta, não fica sempre aí no catálogo, né? E eu estava louca pra comprar. Eu sempre tive muita vontade de comprar esse perfume. Mas nunca estava disponível pra minha região. Aí, quando ficou disponível, eu nem acreditei. E fui comprando. Ele veio também com o Del Corporal, mas eu dei pra minha amiga. Enfim, fiquei só com o perfume mesmo. Maravilhoso. Ele vai um pouco na vibe do Ilia Secreto. Eu achei bastante semelhança, sabe? Se você curtir um, com certeza você vai curtir outro também. Próximo perfume que eu comprei também da Natura foi esse Ilia Secre. Já faz um tempinho. Eu acho que as primeiras compras que eu fiz foi esse da Natura. Esses perfumes da Natura. Os outros que eu fui comprando depois, tá? Então, eu acho que faz quase um mês já que eu estou com esses produtinhos aqui da Natura pra mostrar pra vocês. Comprei esse Ilia Secre. Chegou. E eu fiquei a semana toda usando esse perfume. Ele é maravilhoso. Eu fiquei tanto tempo sem comprar ele. Que eu fiquei assim, gente, como assim? Como eu não me permiti comprar esse perfume? Ele é exatamente da forma que eu amo. É um perfume bem doce. É um perfume, assim, que dá vontade de morder isso aqui na pele. Fica maravilhoso. Várias pessoas falaram que ele é enjoativo. Ele realmente é bem doce. Mas ele é muito gostoso, gente. Então, vale muito a pena vocês conhecerem também o Ilia Secre. Falaram que eles vão sair de linha aí, né? Que a Natura é dessas. Vai, volta. A gente não sabe muito bem. É indecisa a Natura, né? Aí falaram que vai tirar de linha. Eu já fui adquirindo o meu. Ainda bem que a Natura leva e depois ela traz de volta. Porque é um perfume, assim, que realmente eu não quero mais deixar de ter na minha coleção. Então, ele é muito, muito, muito bom. Tá? Super recomendo também pra vocês. Próximo perfume também da Natura, pra acabar aqui com os perfumes da Natura que eu comprei, né? Nesses últimos meses. Foi o Essencial Supreme. Maravilhoso esse Essencial. Ele é o puro cheiro do Insolence. Só que aqui eu acho ele mais mulherão. Ele é mais, assim, floral, sabe? Ele é muito gostoso. Muito mais centrado. Muito mais elegante também. O Insolence eu acho que ele puxa mais pra um lado, assim, de jovialidade. Esse aqui eu também acho que ele dá pra ser usado num momento, assim, numa ocasião mais formal, sabe? Não que o Insolence não dá, mas esse aqui dá mais ainda, sabe? Eu acho que vai mais. Muito gostoso esse perfume também. Maravilhoso. Ele tem um cheiro de juba, gente. Muito gostoso mesmo. Um cheirinho levemente atalcado. Perfeito esse aqui. Também usei no aniversário de um amigo meu. Fui super elogiada. Sucesso, com certeza. Começou a chover, gente. Não sei se vocês estão ouvindo. Era bom que se chovesse, né? E ficasse mais fresco. Mas parece que piora a situação. Sempre assim. Próximo perfume que eu também comprei. Consegui completar a linha do Ed Eudora. Eu comprei esse aqui, que é o NIC. Ele tem a mesma embalagem, a mesma caixinha que o roxo, né? O roxo também tem essa embalagem preta. Então pode até confundir aí vocês. Mas esse aqui é o preto que eu comprei, ó. Da embalagem preta, que é o NIC. Que maravilha. E esse perfume aqui eu vou trazer resenha pra vocês da linha completa da Eudora. Perfeito esse perfume, gente. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Bem mulherão. Bem sensual. Aquele perfume realmente pra você chegar chegando, marcar território. Pra ser notada, pra ser lembrada. Enfim, perfeito. Amei demais ter comprado esse perfume aqui. Foi o último que eu comprei, mas... Assim, vale muito, muito a pena mesmo. Foi por falta de promoção mesmo, tá, gente? Mas eu sempre quis comprar esse perfume aqui. Sempre soube que ele ia me surpreender bastante. Estamos acabando. Tem mais dois produtinhos de Eudora, que é de maquiagem. Comprei esse batom que eu tô usando hoje, ó. Eu até queria retocar que eu tava comendo. Que é o Canela Audacioso. Gente, maravilhoso. Esse tom de batom, olha isso. Ele é um tom, assim, que te confunde. Você não sabe se é marrom, você não sabe se é vermelho. É um tom, assim, bem usável. Bem lindo, bem enterroso. Eu amei esse tom de batom. Super recomendo pra vocês. Esses batons aqui, gente, são muito baratinhos. Eu compro esse aqui por R$9, sabe? E tem cores maravilhosas essa linha. Vale super a pena vocês conhecerem também. E por último, da Eudora também. Eu comprei esse gloss aqui. Que é da linha Soul, tá? Que é a linha mais baratinha aí da Eudora de maquiagem. Esse aqui é o rosa holofote. A embalagem do gloss é assim, ó. Eu achei bem simplesinha essa embalagem, tá? Mas enfim, o importante é que é funcional, né? Ó, tem aquele aplicador que a gente já tá acostumada. Tem um terninho bem bom, assim, de chocolate, sabe? E ele é um gloss rosado. Não acrescenta muita cor. É mais um brilho mesmo. E tem as micropartículas de glitter douradas, tá? Então é aquele gloss bem universal, assim, que dá pra você usar em cima de batom. Dá pra você usar sozinho. Pra dar uma leve coradinha na boca. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não comprei muitas coisas, né? Nesses últimos meses. Graças a Deus, meu cartão agradece. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo carinhoso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!